Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e esse é um vídeo que eu gravei no Xbox, rapidão. Eu ainda não sei como é que se faz pra funcionar a função de gravação dele direito, então esse vídeo ficou bem curto, na verdade. Ele gravou automático. Espero que vocês gostem, eu tô tocando dinamites e matando zumbis loucamente. E aqui eu quase me mato, eu sou um gênio, né? Bom, o vídeo tem que ser de um minuto porque eu deixei ele automático, na real dá pra gravar até cinco, mas os clipes que estão gravados aqui são só de um minuto e eu queria compartilhar com vocês.